O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão E ver se ficou azul aí, hein Ó, só os humilde vai deixar o likezão Opa! E aí 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 E aí